Gente, é o seguinte, nós estamos, toda semana a gente faz uma reunião de pauta, né, pra saber o que vai ser votado nas comissões e tal, que a gente participa, e aí o que a gente percebeu? Que nossas reuniões são muito legais, e aí nós decidimos gravar as reuniões pra vocês saberem o que tá sendo votado de interessante na semana, assim. Legal! Bem louco! A gente também não vai passar por toda a pauta, porque é um negócio muito chato, né, que tem realmente coisas assim que vocês não querem saber, porque realmente vocês não querem saber, né, é um negócio chato. Vocês não querem saber do compartilhamento do espaço aéreo com as Bahamas, né, então, falar de pautas que interessam, ou de pautas que são curiosas, e aí a gente faz reunião de pauta, cada um aqui tá responsável por uma comissão, a gente vai debatendo e pá, e é isso, aí você vai dando comentários aí, falando o que você acha da pauta, você vai perceber que durante várias semanas, vários pontos da pauta vão ser os mesmos, porque ou outra pessoa tá obstruindo, ou a gente mesmo tá obstruindo, enfim, ousadia e alegria. É isso aí, pessoal, como vocês sabem, o KIN faz parte de sete comissões, né, KIN, CFT, CETASP, CCJ, CPI do BNDES, comissão especial sobre a MP do FGTS, comissão especial sobre o marco do saneamento básico, e... Portabilidade da conta de energia. E parcerias público-privadas, né, então, cada assessor é responsável por uma comissão, além de também a gente ter a pauta do plenário. Agora, na reunião, a gente vai começar com a CETASP. CETASP é a comissão do quê, Warren Miller? CETASP é a Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público, e-Serviço Público, né. Vamos lá, então. Bom, pra essa semana nós temos 26 itens na pauta, viu, KIN? E a gente vai pegar as mais importantes aí pra mostrar pro pessoal. Vamos começar pelos requerimentos. A gente tem um requerimento, que é o requerimento 94 de 2019, do deputado Rogério Correia, do PT. Ele requer a realização de audiência pública com o objetivo de debater as consequências do aumento de queimadas registrado nas últimas semanas na Amazônia e formas efetivas de combate às ações criminosas na região. Ou seja, a gente só quer um palanque só pra crescer com as cais no Bolsonaro. Sim, é isso mesmo. Eu acho interessante você participar, a gente participar nessa audiência pública. Eu vou me inscrever isso aqui só pra quebrar o pauta. Vem tranquilo, vem tranquilo. Sim, até porque você tá envolvido na pauta do licenciamento ambiental, é muito importante. O cara só quer usar, ele quer fazer palhaçada só. Vamos acabar com isso. Nós temos também um segundo requerimento, que é da deputada professora Marcivânia, do PCdoB. Ela quer, na verdade, convocar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pra prestar esclarecimentos à comissão em relação... Ou seja, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É, só que eles querem convocar. Convocar, que ele é obrigado a vir. Convocar, que ele é obrigado a vir. Então nós vamos salvar o governo aqui e transformar a convocação em convite. Vamos negociar pra transformar a convocação em convite. Porque aí ele será convidado. Sim, sim. Aí ele vem se quiser, não vem, se não quiser, não vem. Marca a data que ele puder também. Isso. Bom, aí vamos aí pro item 12, que também é bem curioso, que é o PL, o Projeto de Lei 8.035 de 2014. Quem caminhou pra CETAP foi a CPI destinada a apurar denúncias de turismo sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. Eles estão acrescentando aí ao artigo 73 da Lei 8.069 de 1990, a obrigação de apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais para todos os profissionais que trabalham com crianças. Aí o relator é o Lucas, do Novo, né? Isso. Não, é favorável, né? Vamos botar pra votar isso aí e aprovar. Certo. Vamos agora pro item 17 da pauta, que é o PL 7164 de 2014, da deputada Iracema Portela, do PP, do Piauí, né? Na verdade, vamos resumir aí o projeto. Ela quer tirar a obrigatoriedade aí dos 30 dias de antecedência pra poder conceder as férias. De novo esse projeto? Digo! A gente tenta votar isso aqui desde fevereiro. É, já foi retirado de pauta e, na verdade... Tá com vistas do deputado Vicentinho. Do PT. Isso. PT Tocantins. PT Tocantins. A ideia é o quê? É dar mais liberdade, mais flexibilidade pro empregador de conceder as férias para o empregado. Muitas das vezes a empresa precisa liberar o profissional pras férias, às vezes o profissional precisa daquelas férias e, infelizmente, não pode ser liberado. Tem aviso prévio pra férias. Aviso prévio pra férias. E que é flexibilizar. Isso aqui ia desamarrar ainda mais a situação. E vamos aí pro item 25 da pauta aqui, que é polêmico, polêmico, que é o projeto de lei 8096 de 2019. Esse eu vou ler a emenda. Ele dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal pra incluir o presidente e o vice-presidente da República no rol das autoridades submetidas à lei, responsabilizar o agente público pela recusa em prestar informações a respeito de agente oficial e extraoficial e sobre o ingresso de qualquer pessoa em repartições públicas de qual o agente público está vinculado, denominado Projeto de Lei Governo aberto e transparente. Ou seja, o presidente da República é o vice e sempre que pedir informação da agenda deles, oficial ou extraoficial, é obrigado a dar, senão comete crime. É um projeto que visa transparência. Porém, tem um agravo. Se o presidente ou vice-presidente se recusar, ele pode estar passível aí de responsabilização por improbidade administrativa. Eu sou a favor. O que seria agenda extraoficial? O que se incluiria nisso? Qualquer coisa, sei lá, fora do Palácio do Planalto, fora dos ministérios ou fora dos eventos oficiais do governo. Se o prefeito foi visto na padaria e não estava na agenda ali, as pessoas podem matar a padaria e não estava na agenda? Não, mas aqui é se ele se recusar a dizer que estava na padaria. É, se ele se recusar. Não é se ele não seguir a agenda. Ele pode não seguir a agenda, mas depois se a minha entrar com aquele meio de informação, ele tem que falar, olha, não seguir a agenda. Entendeu? Tá. Só que aí tem o problema, você está tirando a liberdade do cara e você está aí, o cara pode ser, pagar por um crime de improbidade administrativa porque o cara foi na padaria e não quis avisar que foi na padaria. Não, mas depois se perguntarem, ele precisa responder, pô. O caso da padaria não importa. O meu preocupação é o seguinte, tem outras questões aí, outros compromissos, principalmente do chefe do poder executivo, que merecem descrição, merecem a confidencialidade disso. Por exemplo, questões de, sei lá, estado de sítio. O cara precisa fazer uma reunião com outro chefe para declarar guerra, outro chefe de estado de outro país para declarar guerra contra um país terceiro. Ele vai ter que notificar isso? Não, mas se um presidente se encontra com outro, todo mundo já vai saber, pô. Não, mas nesse caso específico de guerra, pode muito bem ser uma... Um decreto de chefe de estado? Ah, mas e uma articulação com um partido, uma bancada política para aprovação de um decreto, sei lá, um projeto que ele... Olha, ele só precisa dizer que se reuniu, não precisa falar a pauta. Mas, sei lá. Ah, eu acho que vocês apoiam a roupa só. Não, não, não estou falando isso. É assim, é um tema polêmico, né, para ser debatido. Tem que ser transparente mesmo. Então tá bom. Bom, acho que de... Ah, tem o item 26 que você relatou. Não, mas nós vamos fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Bom, dos 26 itens, nós mostramos um pouquinho do que tem a setar essa semana. E tem de novo a regulamentação da profissão de turismólogo. Que agora é versão 2.0, né? Porra, de novo, velho. Deixe os turismólogos trabalharem sem regulamentar, velho. Bom, devolvo a palavra ao presidente da comissão. Dentro da CCJ tem dois projetos que a gente discutiu aqui que acho que vale a pena ser colocado aqui no programa. Que é a questão do gerontocídio. Ou seja, cria um agravante aí para homicídios que são feitos contra idosos. A gente já teve aqui o caso do feminicídio, né, no Brasil. Que acho que desde, tem quantos anos que a gente se lembra? Cerca de dois anos que foi considerado um agravante. Homicídios cometidos contra mulher, pelo fato dela ser mulher, de ódio contra mulher. E agora querem colocar o gerontocídio. Ou seja, homicídio cometido contra idosos. Seria um agravante se for cometido contra o idoso, no caso de homicídio. E considerar isso também um crime hediondo. E aí, Kim? O que você acha desse projeto? É, então, primeiro que o homicídio, na maior parte das hipóteses, já é crime hediondo. E segundo que o Supremo diz que não é inconstitucional, né? Você separar por julgando feminicídio, inclusive, né? Mas, pessoalmente, eu acho que é inconstitucional sim, pô. Porque você matou um cara, não interessa. Você matou um velho, um japonês, um barbudo, peludo, um mirrado, um policial maromba que já tomou tiro. É, tipo, você matou, matou. Você quer deixar a pena mais dura para o homicídio? Você deixa para todos os homicídios. Não só para mulher ou só para idosos. Só a parte, Kim, só para lembrar aí para o pessoal que está discutindo a gente, que a gente não está discutindo. Por que o Kim falou da constitucionalidade da questão? Porque a gente está discutindo a CCJ. Na CCJ a gente discute se o projeto é constitucional ou não e não... Se eu sou a favor ou contra o mérito. Se ele é a favor ou contra o mérito. Mas, nesse caso, eu sou contra o mérito e é inconstitucional. Ah, mas, por exemplo, você não acredita que... Você não acha que as chances do Minato, por exemplo, correr de um... O cara vem assassinar ele. Tem ele e um senhor de idade, 70 anos. A chance do Minato sair correndo não é bem maior do que a do cara do idoso que, às vezes, está de andador? É, mas, assim, a intenção... O ânimos necande, né? A intenção de matar do cara e a ação dele tentar matar a pessoa... Gera a mesma culpa pra ele matar. A culpabilidade é a mesma do... Pode ser que o velho... Mas o ponto é que já tem agravante na legislação penal em caso de... Incapaz. Não, não é em caso de incapaz. É em caso de... Quando tem a simetria de força. Então, você já está previsto isso. Se eu faço um ataque de surpresa, isso é um agravante. Se eu uso um meio cruel, isso já é um agravante. Não precisa diferenciar por vida. Porque, senão, a gente também vai ter que... Ah, pô, se um marombado matar um cara fininho, também vai ser agravante. Porque o cara fininho tem menos chances de defender. Eu acho que você complica um pouco o direito. É, é. Tem que simplificar. Você também entra numa situação de você valorar a vida. Que vida que tem mais valor ou menos valor? É, verdade, verdade. A vida é a vida. Acho que o homicídio tinha que ser crime de hondo em qualquer situação. E o endurecimento da pena de homicídio... Ser pra todos os homicídios. Pra todos. Não, concordo. Tem que diferenciar. Entende? Então, simplifica o direito. Pra não ficar essa... É, nesse caso, em questão. Você acha que... Eu acho assim, que tem que endurecer a pena. Eu sou a favor de endurecer a pena. Só que a gente tem que saber que num país que só tem 5% de esclarecimento de crime, só tem 8% de esclarecimento de homicídios, sem endurecer a pena ou não, não adianta nada. Então, é uma discussão de um problema que, na verdade... Não, sim. Mas no caso de uma criança, o assassinato da criança, que é agravante, não tem? O assassinato de criança? Sim. Acho que não. Acho que só entra naquela situação de... Tem infanticídio. Que infanticídio, se não me engano, é quando durante ou logo após o parto, a mãe, sob estado de forte emoção, mata o próprio filho culposamente, né? Sem querer. Porque ela tá transtornada na hora do parto, vai lá e mata o filho. E aí, ao contrário, na verdade. É uma atenuante, né? Porque a mãe tá no estado psicológico... Estado porperal, né? Estado porperal. Isso aí. Acertou, miserável. Mas, salvo engano, acho que não tem, especialmente quando tem criança, não. Bom, se não tem... A próxima pauta aqui, o próximo PL na pauta da CCJ, não diverge tanto desse aqui. O pessoal da internet aí que conhece o meme do Dois Caras e Uma Mota, Dois Manos e Uma Mota e tal, é justamente sobre isso esse PL, que é o PL 7701 de 2017, que torna uma qualificadora se o crime for cometido utilizando uma motocicleta, né? Então, é justamente pra... Pra tornar o crime mais grave, caso que tenha acontecido aí com... E olha aí, esse projeto é do Zair Bolsonaro! Essa é! Olha, nesse ponto, eu acho que é constitucional, porque o instrumento utilizado pra cometer o crime pode ser agravante. Como é hoje. Ela foi com uma militaralhadora, você foi com uma faca. É isso, isso pode estar na legislação. Você não tá separando por... Pela vítima, né? Você tá separando pelo meio utilizado pra cometer o crime, né? E meio pode ser... Você pode diferenciar por meio, ó, pena. Então, é... Acho que eu preciso votar, assim, de acordo com a Constituição, é condicional. Mas, no mérito, eu sou contra porque... Por que o cara que rouba de moto tem uma pena maior do cara que rouba de carro do que o cara que rouba de lanche ou de jegue ou montar num patinete ou numa onça? Tipo, tudo bem, eu entendo. Tem muito mais roubo de moto e tal, mas... É isso que eu ia falar. Acho que se alastraram esse tipo de roubo, ou vem um cara numa moto dirigindo... É, mas, assim, aumenta pra tudo roubo. Pronto, é muito mais simples do que ficar criando um monte de... Ficar específico, vou criar um tipo penal específico a roubo de moto. Aí os caras começam a usar outra coisa. Não, agora vamos... É, agora é o roubo de patinete elétrico. Aumenta pra tudo. Vamos aperfeiçoar a investigação pra que realmente... Que incentivo você queria pra isso aqui? Ah, não, vai ter uma discussão jurídica pra ver se bicicleta elétrica se enquadra como moto ou não. Pra gravar a pena ou não gravar a pena. E essa controvérsia jurídica é bem... Às vezes parece absurdo o pessoal que assiste, mas é bem plausível. Porque, por exemplo, o IPVA, o imposto pra veículo automotor, chegou no Supremo Tribunal Federal pra saber o que era automotor. E avião e lancha ficou de fora porque o Supremo entendeu que, à época, a intenção de quem fez a legislação do IPVA era só tributar carro. Nos debates que a Câmara teve, na época, era só pra tributar carro. Então, com certeza, ainda mais legislação penal, que na dúvida você beneficia o réu, ah, era uma bicicleta elétrica. Então, era uma bici, tem até tanto cilindrado. É, não, com certeza vai ter esse tipo de discussão. Já Kavazaki, então pega 10 anos. É, é, é. É isso que gera esse tipo de especificidade. Você começa a tumultuar, a gente começa a perder tempo e energia. Isso aqui não é bom pra punir, gente. Isso aqui é bom pra advogado achar brecha pra soltar bandido. Eu acho que o Bolsonaro aqui estava com boas intenções, ok? Mas aí, boas intenções, o PT tá seio, né? Já falava o Winston Churchill. Vamos para a pauta do plenário, então. Na pauta do plenário tem uma aqui que interessa ao Lúcio, que é o nosso assessor de segurança pública aqui, que trata, acho que semana passada foi votado o requerimento de urgência desse projeto, que é o 3723, que ele trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo. Armas! Armas! Sobre a extensão, liberar a posse em toda a extensão da sua propriedade. Tá certo. Seja imóvel urbano, seja imóvel rural. Então, o que acontece que foi muito debatido no plenário semana passada é o seguinte, existem territórios rurais aqui no país que não tem policiamento, é uma cidade mais próxima. A maior parte não tem, pô. É. A maior parte urbana não tem, imagina rural. Exato. E aí liberar justamente a posse de arma em todo o território rural. Get off of that property! Nail! Aí você tem uma propriedade de 16 mil hectares, você pode usar só dentro da sua casa. É, você tem que esperar o cara invadir. É, é, é. Não, ó, tô aqui em casa, hein? Ó, venha. É, o cara tá lá, mano, roubando um trator, mil hectares de distância. Ó, tô te esperando aqui. O cara faz um cerco na sua casa e ele não pode sair. É absurdo. É, muito bizarro isso. É bizarro. Você pode atirar de dentro da sua casa? Pode. Pra pessoa que tá fora da sua casa? Pode, mas se o cara tiver mil hectares, você só... Mas aí vira ativo esportivo, né, cara? Você tem que, tipo, que atira mais longe. É, é, nem se você for o sniper do Witzel, você acerta o maluco. Não sai de fuzil na rua, não. É, também amplia a concessão para caçadores e outras categorias, né? E dispensa autorização para categorias como policiais e tal. É, pelo amor de Deus, né? Agora, tem outros projetos também na pauta do plenário que eles já foram votados na Câmara, foram pro Senado, o Senado fez algumas emendas e aí... Voltou. Regimentalmente é obrigado a voltar. Acho que não é regimentalmente, acho que é constitucional isso. Constitucional. Constitucional. É, tem que voltar. São dois projetos que tocam, tangem a Lei Maria da Penha. Uma, ela quer criar, que é o PL 1619, que garante para vítimas, mulheres que foram vítimas aí e utilizaram a Lei Maria da Penha, que garante para filhos e... Acho que no caso seria filhos, né? Vaga em creche de escola pública. Né? Tá, Maria da Penha. Isso. É, eu acho complicado isso daí, porque... Vaga em creche de escola pública, próxima residência da vítima. Qual que é a relação de uma coisa com a outra? É. É, é complicado. Foi agredido ou patrou vaga na creche? Na outra, não foi agredido. Não, e a quantidade de... Não foi agredido ou não. Não foi agredido ou não. A gente sabe que falta vaga em creche em todos os lugares. Isso é realidade. É. O que vai ter de gente fazendo B.O. contra o marido para poder conseguir vaga na creche... É, incentivo perverso isso aí, é verdade. Pô, mas o marido vai preso, Arne. Pelo amor de Deus. Não, não. Tem investigação. Você acha que um B.O. o cara vai preso? Quantos policial aqui? Quantos B.O. tá em prisão? Pô, você tá de sacanagem. A mulher falou que foi agredida para agredir a vaga na creche... O Minato. O Minato é Brasil. Você precisa conhecer ou você cria esse incentivo, né? De pessoas mal entendidas. Não, e outro ponto é o ponto que o Lúcio colocou mesmo, assim. Eu não deixo a mulher mais segura garantindo uma vaga na creche próximo da casa dela. Se ela tá morando com a agressora ainda, assim, medidas protetivas acho que são outras coisas, né? São problemas diferentes. E eu acho que é tentar também tapar só a capa neve, peneira, né? Porque qual que é o real problema? O real problema é falta de vaga em creche para quem é agredido? Não. O real problema é falta de vaga em creche. E isso precisa ser endereçado. São dois problemas distintos do interligação. É, precisa ser endereçado pelo poder executivo. Agora, o negócio da Lei Maria da Penha, sei lá, a pena tá branda? Aumenta a pena, mas não tem nada a ver com vaga em creche, né? A outra também toca na questão da Lei Maria da Penha que obriga o enfermeiro, o médico, o profissional da saúde a colocar no prontuário indícios de violência doméstica contra mulheres. E aí o que, isso foi aprovado na Câmara e o que voltou do Senado é que obriga em 24 horas. Que o profissional da saúde, o Área já trabalhou em hospitais, né? Sim, eu acho que é importante porque, muitas das vezes, o cara que agrediu uma vez, ele vai agredir duas, três. E às vezes a mulher chega na unidade para um atendimento e ela tem vergonha de dizer que foi agredida. Então, se... Mas o profissional de saúde, no atendimento, ele já sabe, ele consegue, porque a mulher chega fragilizada, tem uma série de outros sinais que a mulher acaba, durante a consulta ali, demonstrando que o profissional sabe, acaba tendo essa convicção, ó, tem algum problema aqui, pergunta, senta, conversa, e às vezes ela não quer falar. Então, eu acho interessante colocar porque, se ela for agredida de novo, ela procurar o hospital, principalmente em unidade de pronto atendimento, é outro médico que vai atendê-la. Então, ele precisa saber desse histórico até mesmo, pra acionar a polícia, acionar quem tiver que acionar. Fica o histórico, né? Fica o histórico. Pode ser interessante... Sim, claro, claro. Porque, assim, na unidade de pronto atendimento, ou na UBS, por exemplo, né, você não consegue garantir. É aquela coisa, né, quem procura esse serviço é pobre, pobre não tem isso. Ah, eu vou ali procurar meu médico. Não tem meu médico, é o médico que tem disponível, concorda comigo? Então, o médico que tiver disponível, ele tem que ter acesso a essa informação, pra poder ali buscar, chamar alguém, pra poder trazer essa ajuda. Isso é a minha opinião, claro. Ótimo, favorável. Mais um projeto aqui que é interessante, mas esse já trata sobre créditos, transferência de crédito tributário, né, pra que, seção de direitos de crédito tributário, pra que você possa securitizar esses créditos tributários, ou seja, você passa isso pra uma instituição, os seus créditos tributários, você recebe, o órgão que tem direitos de crédito recebe de forma antecipada esse crédito, e aí a instituição é responsável por cobrar o governo do recebimento. Então, vamos por isso o governo, se você usa o Ander, o Lúcio tá me devendo, tá me devendo impostos. Aí, é isso? Não, exatamente, crédito tributário, por exemplo, no caso que a gente quer aprovar aí da PEC 45, né, eu já paguei imposto e aí eu passo numa cadeia produtiva, né. Ah, entendi, entendi. Você tem direito a ressarcir os créditos, o tributo que eu já paguei, e aí você paga só no caso do valor agregado. Isso aqui misturando junto com a PEC 45. Tá, mas calma, é quando o contribuinte tem crédito? Isso. Tá, aí o contribuinte tem crédito, e aí o que ele faz? Ele teria direito a passar esse crédito pra uma instituição financeira. Ele passa o crédito pro banco. Eu pago, eu dou o dinheiro pra ele, que ele tem esse crédito. O banco paga ele. E eu vou cobrar você. Tá, mas nisso o que você ganhou? Você pagou menos pra ele, então, do que o crédito que ele tem? Eu vou cobrar o juro. Você vai cobrar o juro da dívida da do governo? Isso. Entendi. Eu não sei, vocês podem só me explicar. É o que acontece já com os bancos privados, que eles compram a dívida de outro banco? Só pra esclarecer pro pessoal. Não, é tipo assim. Só que agora pro setor público. É tipo assim, ó. Eu sou do setor privado. O governo me deve, porque eu paguei imposto a mais, tenho crédito. Certo. Em vez de eu te cobrar, porque eu sou um cara fraquinho e tal, tipo, vai ser muito difícil de cobrar porque você é o governo, eu passo pro banco te cobrar. Certo. Aí o banco me paga aquilo que você me deve, aí o banco vai em cima de você cobrar o que você me deve, mais juros. Entendi. E eu gosto. É tipo privatizar a cobrança de créditos secundários. Vamos privatizar tudo, até a cobrança. Privatizar tudo. Boa. Então é isso, os projetos aí, a gente passou por ICFT também, que é outra comissão que o Kim faz parte, a gente vai ter somente audiências públicas e não projetos de mérito em si pra ser votados. Demorou. Você perdeu o BNDES, o que a gente tem essa semana. Você perdeu o BNDES, o Luz Funaro, né, que vem amanhã. Amanhã, Funaro, Montezano hoje. Montezano hoje. Pessoal que já está vendo, já provavelmente já vai ter acontecido. E PPPs também são audiências públicas, né? Saneamento também é audiência pública. É isso aí, gente. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compre aí, nãovaitergolpe.com.br.